Depois de 19 anos, a Ferroviária se prepara para estrear no Campeonato Paulista Elite do Futebol Estadual no começo de 2016. Eu vou conversar com o Milton Cardoso, que é dirigente regional da Federação Paulista de Futebol. Milton, quando que está previsto realmente o primeiro jogo da Ferroviária na Elite do Futebol agora em 2016? Para que data? São 19 anos de luta e de muito sofrimento. A Ferroviária voltou ao lugar que jamais ela deveria ter saído. E realmente a Ferroviária, como campeã da Série A2, ela enfrenta o campeão da Série A1, que é o Santos Futebol Clube. A rodada inicial do Paulistão está prevista para dia 31, mas muito provavelmente, quase que 100%, a estreia da Ferroviária será contra o Santos no dia 30, às 18 horas, em virtude do televisão direto. O torcedor da Ferroviária vai poder acompanhar esse jogo de estreia aqui da sua casa, na Arena da Fonte, em Araraquara. Milton, qual a importância desse jogo inicial para a Ferroviária? Jogando aqui na Arena, nesse estádio maravilhoso, contra uma equipe também fortíssima, que é o Santos Futebol Clube, é muito importante. Inclusive até nível de resultado, porque você sabe que são 15 rodadas e esse ano caem seis equipes e sobem apenas duas. Então, toda rodada é uma rodada importante para a Ferroviária. A Federação deve divulgar nos próximos dias a tabela oficial do Paulistão. Há cerca de dois meses da estreia, o time de Araraquara ainda não iniciou a pré-temporada. Apenas o técnico foi anunciado pela diretoria. O correto era a Ferroviária ter dado sequência na Copa Paulista, mas em virtude dos problemas até financeiros, que deu um déficit em função do acesso. Então, houve-se por bem a diretoria dar uma paralisada, colocar todas as contas em ordem e agora começar. De fato, estamos um pouco atrasados, mas se a comissão técnica, o treinador, principalmente a diretoria, for feliz nas contratações, primeiro fazendo uma grande campanha, esse é o sonho, e mais que isso, permanecer no grupo de elite do futebol de São Paulo. No retorno à elite do futebol paulista, a Ferroviária será comandada pelo técnico português Sérgio Vieira. O time de Araraquara está no grupo C, ao lado de São Paulo, 15 de Piracicaba, Osasco e Capivariano. Eu volto aos estúdios do Painel Paulista.